18 de maio é considerado o dia da luta antimanicomial, movimento que luta contra o modelo de tratamento psiquiátrico que utiliza o encarceramento e exclusão social de pessoas com transtornos mentais. Por vários anos, o desconhecimento gerou preconceitos a estes pacientes, que o trazia como consequência o isolamento em hospitais psiquiátricos, impedindo o contato com a sociedade. O CAPES foi criado para mudar esta realidade e trazer para os usuários uma nova vida. Além de atender regularmente estes pacientes, o Centro de Atenção oferece vários eventos de ressocialização, como esta semana em especial, onde todos foram convidados a fazer parte. Na tarde da última quinta-feira, eles participaram de um café no Reduto, localizado na rodovia MG 455. faz essa semana para ressocializar, né? Uma semana de festividade devido à luta antimanicomial, né? Com certeza, uma oportunidade de estar indo em locais diferentes, interagir mais com a cidade, com ambientes diferentes. Os usuários estavam com um sorriso no rosto, aproveitando cada momento. Ai, eu estou amando, essa é a melhor semana da minha vida, da minha vida inteira, a melhor semana. Nossa, eu gostaria de agradecer muito quem promoveu, quem fez tudo isso por nós, porque a gente é meio que excluído. Então, eles não, eles estão adaptando a gente no meio do mundo, assim, quase normal, a sociedade. Estou gostando muito, muito bom. Ah, muito bom, né? Muito servido certo, a gente servido com, como se fala, servido bem. Parabéns, é muito bom as coisas que eles ofereceram para nós, está comendo aqui hoje. E muito bom os outros dias que nós fomos também. E gostei muito do lugar aqui, já passei por aqui, nunca tinha parado aqui. É a primeira vez que eu estou parando por aqui, gostei muito do lugar aqui, muito bom. Tá bom, né? Tá certinho, tá tudo bom. São muito bons, né? Atomos do Crap, comandos do Crap, são muito bons também. Pra tudo que estão aqui, é certo? É um prazer pra gente aqui do Reduto do Café, estar recebendo o pessoal do Capes. Pra gente é uma honra, é um pessoal que raramente tem oportunidade de sair, de ter alguns eventos. E essa semana é uma semana especial pra eles e pra gente é uma satisfação atendê-los. O encerramento da semana foi marcado com uma palestra realizada na antiga Câmara Municipal. O médico-psiquiatra Armando Ramad falou sobre a importância do trabalho do Capes. Sim, é fundamental que a gente continue a criar uma consciência com relação ao tratamento psiquiátrico, o que é adoecimento mental, tá? Conscientização, principalmente pra vencer certos preconceitos e barreiras que existem na nossa sociedade. Então o movimento da luta antimanicomial, ele vem principalmente pra isso, tá? Procurar a desinstitucionalização do paciente, tá? E a reinserção social. O movimento, ele vem pra continuar essa lembrança pra população de que isso não é uma coisa estática, que não parou. Ele continua, tá? Vencendo novos desafios, criando novas estratégias pro tratamento do paciente. Lembrando também que o município de Andradas, apesar de ser um município pequeno, ele está bem avançado nesse campo, tá? A presença do Capes, a cobertura da população, né? A presença de vários profissionais, o esforço também que esses profissionais, o mérito que eles têm nesse movimento, tá? Principalmente a participação da família nesse processo, tá? A participação social da família num processo que tem que continuar sendo integral dentro daquela nossa proposta que é a do SUS. Doutor Armando fez questão de realçar também sobre a importância da família no tratamento do usuário. Ó, família é fundamental. A família, ela é uma aliada nesse processo, não uma inimiga, tá? A família, ela tem que estar junto ao paciente, porque o adoecimento mental também, o tratamento do paciente necessita desse suporte. Família é a base de todo o nosso trabalho pra que o paciente consiga fazer um acompanhamento ambulatorial, que ele consiga tomar as medicações muitas vezes, né? Tem o suporte social da família também no sentido da reinserção, né? A família mostrando também que não tem essa questão de preconceito, essa questão de isolar o paciente, não tem vergonha desse paciente também. A gente tem que procurar trabalhar sempre a família pra suporte. Todos nós precisamos desse núcleo familiar, né? Que é um núcleo social nosso. Então a gente trabalha também muito essa questão da família nesse processo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho